Hoje é dia da gente falar do único console portátil lançado pela Atari na sua época de ouro aí dos videogames. E estamos falando do Atari Lynx, que além de receber esse título aí de ser o único portátil da Atari, também trouxe inúmeras inovações pra época e é considerado um ótimo aparelho até hoje. Então bora conferir a história do Atari Lynx. Quer comprar jogos indie em mídia física aí que você não acha em qualquer lugar? Então procura a loja Player 2, o link pra eles tá aqui na descrição do vídeo e eles são especializados nisso. Se você tá com dificuldade em encontrar o jogo indie em mídia física, fala com eles o que eles acham pra você. O Atari Lynx é um console portátil da quarta geração dos videogames. Em outubro de 1989, apenas dois meses após o lançamento do Game Boy da Nintendo, surgia o Atari Lynx, que foi o primeiro console portátil colorido da história. Além disso, ele também foi o primeiro console portátil a utilizar tecnologia 16-bit. E não para por aí. O console também foi o primeiro a possuir tela com luz própria. Três evoluções de muito peso pra aquela época. O portátil da Atari ainda trazia outros mimos, como cartuchos em formato de cartões, e ainda a possibilidade de ter seus controles invertidos para se adequar tanto a destros quanto a canhotos. Além de possibilitar jogar com a tela na vertical, o famoso TATE MODE, para aproveitar melhor algumas versões de arcade que foram lançadas para o console. Mas então vocês, meus amigos que estão vendo este vídeo, se perguntam, com tantas inovações, por que o console da Atari foi pouco conhecido e não obteve sucesso no mercado? Bom, nem tudo era positivo no aparelho. Ele era grande e um consumidor árduo de pilhas. Para nós brasileiros, o console foi quase um total desconhecido, pois jamais foi lançado por aqui, ficando sua presença restrita a um ou outro sortudo com acesso fácil à importação na época. Algumas revistas até mencionavam a existência do aparelho, mas sempre com pouca ênfase. Nos Estados Unidos e na Europa, o console até ia bem, vendendo em torno de 1 milhão de unidades até 1991. Porém, isso não era nada frente ao tanto que o rival da Nintendo vendia. A Atari também não era mais a mesma, e seus jogos já não revolucionavam como antes. Soma-se a isso o suporte zero dado pelas soft houses japonesas, como o Konami e Capcom. Em 1991, a Atari ainda lançou o Lynx 2, uma versão um pouco menor, mais leve, mais econômica e melhor construída do Lynx. Mas isso não foi suficiente para salvar o console. Detalhe que já em 1993, era possível comprar o aparelho novo por 25 dólares nos Estados Unidos. Tamanho era o desinteresse do público por ele. No final de 1993, uma das maiores redes de lojas de brinquedos dos Estados Unidos, a Toys R Us, anunciou que deixaria de vender produtos do Lynx em suas lojas. Outras lojas também demonstravam a falta de interesse em continuar trabalhando com o sistema. Quando então veio o lançamento do Atari Jaguar, que diante de um começo animador nas vendas, fez com que a fé de alguns varejistas fosse renovada no Atari Lynx. Diante de promessas da Atari de que voltariam a investir em novos jogos para o portátil. Porém, nada disso se concretizou. O engraçado é que o Lynx acabou ficando em um limbo, onde quase nada de novo era lançado para ele. Porém, oficialmente, ele continuou no mercado até o fim da Atari, no início de 1996, quando a clássica companhia americana foi vendida para uma empresa de HDs chamada JTS e fechou as portas. O Lynx era composto por dois chips de 16-bit, sendo que o primeiro, chamado de Mike, tinha em seu interior o processador MOS 65C02, rodando até 4 MHz. E era esse o CPU do console com 8-bit. E o outro chip, o Suzy, também de 16-bit, que tinha os processadores de Blitter e processador gráfico do console. Hey, Mr. Block, can I go to the bathroom? Two minutes. Oh, yes! Oh, yes! Yes! Oh, yes! Oh, yes! Yes! Oh! All right! Introducing Lynx from Atari, the color video game you can get away with. Well, sometimes. E essa foi a história do Atari Lynx. Eu sou fanzaço do console, eu acho ele uma máquina extremamente poderosa para a época. Tem vários jogos nele que são muito lindos, lindos mesmo, e que eu fico me imaginando com um portátil desse na época, assim, em comparação a Game Gear e Game Boy. Eu ia ficar maravilhado se eu visse isso rodando na época, né? Eu fui ver só muitos anos depois. Mas eu queria saber de você. Você que está assistindo a gente aí, você já tinha ouvido falar do Lynx? Você teve alguma experiência com ele? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não é inscrito. Compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível para ajudar a gente aqui do VGDB a crescer cada vez mais, beleza? E considere também se tornar um membro aqui do canal para ajudar a manter o projeto não só aqui no YouTube, mas também lá no nosso site, o VGDB.com.br, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. Agradecendo a todos que já são membros do clube, muito obrigado. Vocês ajudam a gente demais. Agradecendo também a todo mundo que viu o vídeo até aqui. E é isso. Um grande abraço. E até mais. Um grande abraço.